Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast, que alegria estar com você mais uma noite de quinta-feira, trazendo para você mais uma vida, mais uma conversa, mais uma história que nos aproxima de nosso Senhor. Muito obrigado a você que está aí do outro lado, Deus abençoe a você e toda a sua família, que honra ter você aí acompanhando a gente, tá bom? Hoje nós estamos sendo presenteados com a presença do padre João Carlos, salesiano de Dom Bosco, qual católico que nunca ouviu quem me tocou, não é verdade? É! Padre João Carlos, sua bênção, seja bem-vindo ao Santo Flow Podcast. Deus abençoe, Guto, prazer é meu, presente é nosso. Que alegria, que bom, nós queremos louvar a Deus pela disponibilidade do Senhor, pela generosidade de estar aqui conosco no nosso podcast e você que está aí do outro lado é horrível você ficar com essa entrevista só para você, é feio, não pode ficar com entrevista só para você, não é? Vamos compartilhar. Logo que é que você vai fazer? Você vai pegar o link, tá certo? Tá passando aí o bate-papo, você pega o celular, você está na TV, pega o celular para fazer o compartilhamento e aí você vai fechar o bate-papo, vai em compartilhar, aí lá vai ter copiar link, você copia o link e joga nos grupos de WhatsApp, grupo do Telegram, lista de transmissão e de espalha do João Carlos no Santo Flow, tá bom? Vamos fazer isso agora? Pega aí o celular, mande pelo menos aí para cinco, dez pessoas, para que as pessoas possam ter aí a oportunidade de serem alcançadas por essa entrevista maravilhosa, tá bom? Então, hoje será uma noite muito especial. Padre João Carlos, vamos começar lá do início. O senhor nasceu por onde? Pernambuco, que papá. Que papá? Que papá. Que papá, eu já ouvi falar, agora próximo de onde? Meu Deus, eu já ouvi falar. É, eu já ouvi falar de que papá, porque eu sou pernambucano, né? É da Diocese de Garanhuns. Ah! Pronto, já chegou, né? Na verdade, eu nunca morei em que papá. Ah, só nasceu. Nasci no município, que hoje é São Benedito do Sul, onde eu nasci. Tem muita cachoeira lá. De forma que eu sou de que papá, mas também sou de São Benedito do Sul. É um clima bom, já fui em São Benedito do Sul. E depois me criei, basicamente, em Palmares e Água Preta, que é outra diocese, né? Então, sou mais de Palmares do que de outros locais. Mas eu não sabia que o céu tinha sido criado ali em Palmares. De Dom Henrique. Você lá, entrevistando o Henrique, eu estive lá várias, algumas vezes. Sim, sim, sim. Fui lá cantar, fui lá na festa da... Naquela peregrinação do Salve do Coração de Jesus. Salve do Coração de Jesus. Fui lá, cantei, ele estava presente, né? Tomei café uma vez com ele lá, uma vez que fiz um show em Água Preta. Sempre muito agradável, né? Muito, muito gentil, com muitas ideias, com a percepção do mundo, da igreja. Muito interessante para a gente compartilhar. Não sabia. Então, a infância cresceu ali em Palmares. Palmares. Ah, que maravilha. Porém, um pouco em Água Preta, depois foi em Palmares. Qual a paróquia em Palmares que o senhor mora lá? Hoje chama Santa Luzia, né? Santa Luzia. No meu tempo só tinha uma, que era a da Catedral, né? Ah, né? No tempo do senhor só tinha a Nossa Senhora da Conceição. Mas não chegou a enfrentar enchente em Palmares. Quando eu era pequenininho, teve um enchente grande. Teve um enchente grande. Eu me lembro, morava na Rua Nova e a Água chegou no batente da casa, né? Que já era alta a casa. Perdeu muita coisa na casa, na época, não? Não, não entrou na casa. Não entrou na casa, chegou no batente. A casa era alta, né? Ah, entendi. Mas me lembro da enchente, sim. Eita! Família do senhor sempre católica, mas como que era a história? É sempre católica. Depois nos mudamos todos. Hoje todos moram em Carpina. Certo, certo. O Palmares ficou na lembrança, mas é uma terra muito querida para a gente. Hoje a minha família mora em Carpina. Todos são... A raiz é muito católica. Meu avô, que é daquela região de Garanhuns, muito católico. Meu pai, que é da região de Ribeirão, também era um povo católico. E deu tudo certo, né? No início da vida, como que era a infância do senhor? Brincava muito? Já gostava de música? Já gostava de rezar? Não, de música eu aprendi a gostar no seminário. Foi, olha aí. No interior, tocava no rádio, tudo bem, não é? Não era que tinha muita ligação. Tinha muitos irmãos, são 12 filhos, então tinha com quem brigar, não é? Doze filhos? Olha só. São 11 irmãos. Que maravilha. E agora no seminário, sim, quando eu cheguei, tinha um seminário menor, tinha muito estímulo para a música, para o teatro, para as expressões, assim, né? Aí eu fui criando gosto por aí. O senhor tem uma forma de cantar tão leve, tão tranquila? Parece ser uma personalidade certa, uma pessoa tranquila, que daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas quando criança era também tranquila ou meio levado para a mamãe? Eu acho que era. Eu acho que era. Era, com certeza. Com certeza, né? Mas eu acho que é uma família com 12 irmãos. Eu acho que, assim, a mãe tinha trabalho para a mãe, mas eu acho que meio que se resolvia por ali, passava o dia todinho brincando e tudo. Era fácil de estudar o senhor, mais ou menos, na adolescência? Quando eu morava no interior, quando eu era menor, era mais difícil da escola, né? Por um tempo eu vim estudar em Recife, fiquei um ano na casa da minha avó, estudando. Outro ano eu estudei andando com meus irmãos uns bons quilômetros para outra região, para encontrar escola todo dia, né? E quando pequenininho mesmo, foi minha mãe que foi a professora. Minha mãe era professora, nossa, até terceiro, quarto ano primário, ela que ensinava em casa. E também era catequista, era ela mesmo, nos preparava para a primeira comunhão. Então a gente fazia as coisas em casa. Mas o senhor gostava de estudar? Como que era a adolescência? Pô, nas escolas eu sempre gostaria de estudar, não é? Não me lembro em casa. Tem que perguntar a minha professora, a minha mãe, né? Para saber. Mas na escola o senhor ia? Na escola a gente tem que se comportar bem, né? Se comportar bem. Que bom. Agora, vamos lá, está ali, o padre João Carlos ali, vamos supor, 14, 15, 16 anos. Nessa idade, nem todo mundo consegue estar ali firme nos caminhos da igreja e tal. Ah, eu já estava no seminário. Com 14, 15 anos? Eu fui com 12 anos, completei 12 anos no seminário, não é? Sério mesmo? Bom, eram os velhos tempos, não era de agora, né? Chamava seminário menor, não? Chamava assim, não? Os salesianos nem chamavam isso, chamavam de aspirantado. Já com 12 anos? É. Na verdade, no meu período, eu já tenho uns aninhos, não é? As coisas eram mais difíceis, a escola era um negócio mais complicado, né? Quem morava no interior, não tinha escola, né? Muito rara, muito raramente uma escola até o quarto ano primário, parava aí, né? Porque depois para ir para o ginásio, o ginásio era uma coisa assim, que precisava fazer uma dimissão ao ginásio, uma espécie vestibular, só nas cidades grandes e tal, não é? Que era possível. Então, as congregações tinham essas casas de formação que atendiam meninos que tinham inclinação religiosa, que queriam ser padres ou que tinham, de qualquer forma, uma boa inclinação, né? Que poderiam, de alguma forma, contribuir mais na frente. Então, várias congregações tinham essas, porque eram escolas, né? Onde se, escolas vocacionais, não é? E os salasianos tinham em Carpina um aspirantado grande que recebia alunos a partir da quinta série. Eu já comecei em Jaboatão para fazer a admissão ao ginásio, um ano todinho estudando e tal. E depois fui para Carpina fazer os quatro anos do ginásio e o ensino médio. Mas a ideia de ir com doze anos era mais para estudar do que para ser padre, ou os dois? Já existia desejo com doze anos de ser padre? Não. Tinha. Tinha já, com doze anos? Com oito anos. Oito anos. Meus pais me dizem, me dizem, meu pai já faleceu, mas minha mãe sempre me dizia, e o meu pai me dizia, aos oito anos eu já manifestava interesse de querer ser padre, e celebrava a missa com meus irmãos, né? E brabo, estava em ordem todo mundo para dar a bolachinha a cada um, não é? E mandar rezar depois de receber a bolachinha e estava um negócio sério. Como a história se repete aqui, né? Eu não tenho muita lembrança, mas eles contam. Mas é engraçado porque se repete, porque os padres que chegam aqui, eu acho que até hoje 70% contam a mesma coisa que quando era pequeno. Para Antônio Maria, eu sei o que, né? O padre Antônio Maria, que eu tive outro padre, o padre José Milson, que veio aqui também, e tantos outros que chegam. Então, desde os oito anos que o senhor já celebrava ali. E tinha muitos fiéis, né? A família de muitos irmãos, igreja lotada, né? Sempre, né? Depois fui catequista dos meus irmãos, eu também era exigente. O cara, aquele pequeno catecismo da doutrina cristã, perguntando, e tinha que saber, né? Tinha que saber, você não ficar com bravo. Mas o senhor já é dos mais velhos dos irmãos, não? Sou o segundo, né? Ah, então tinha moral mesmo. Aí vai se dar certo, né? Se não tinha uma irmã mais velha, depois sou eu. Ah, entendo. Então o menor tinha que obedecer. Obedecer. E era ali catequista, então já manifestava esse desejo. E como que foi assim? O senhor que manifestou, papai e mamãe, querem ir para o seminário ou eles deram a ideia? Como que foi isso? Há 12 anos, né? Eu penso que é coisa de Deus, porque nós não tínhamos muito contato com a igreja, não é? Íamos uma vez por ano, na missa do Natal, não é? Ou em Recife via alguma igreja. Nem me lembro, quando eu era pequeno, de ter assistido nenhuma missa. Porque no interior, a religião católica, ela se desenvolveu não com as celebrações nas igrejas, mas nas famílias. As famílias eram católicas. As famílias faziam suas novenas, rezavam todo dia. Tinha terço em casa todo dia, sábado rezava-se o ofício, e na Semana Santa tinha aquelas práticas. Tudo em família, isso é, não é? Foi da tradição católica, o povo cristão católico se manteve católico pelas famílias que praticavam a religião em casa. E eram os pais que eram os rezadores, né? Então, o interessante era isso. Mas eu cultivava sempre essa vontade de dizer aos meus pais. Quando terminei o quarto ano, precisava realmente agora enfrentar outros estudos, se pensou, por que não o seminário? Naquele período, meu pai foi a Diocese Palmares, já existia o bispo Diocese Ana, que era Dom Acácio, mas não tinha mais seminário menor naquela altura, nem para essa idade que tinha. Então, o padre de Água Preta, onde nós morávamos naquele município, morávamos no interior, e ele disse a um povo mandar para os salesianos. Quem era o padre de Água Preta? O padre Francisco. Liberato. O padre de Água Preta já tinha morrido, pelo amor de Deus. É porque todo mundo de Água Preta fala desse padre Francisco. Mas o padre Francisco não é o que eu conheci, pelo amor de Deus. Ah, é? Ele já tinha morrido, já? O padre Liberato. Pereira de Queiroz. Eu não tinha o registro histórico do padre Francisco, só o nome dele. É muito antigo o padre Francisco. É um nome o padre Francisco. É um nome. Dizem que até podem ser canonizados. O pessoal fala muito lá, né? Não sei se é holandês. O holandês, né? É um estrangeiro, né? Isso mesmo. Escutou, né? Tem muitas esculturas que ele fez. Sim, mas vamos lá. Desculpa a errata. Quando eu fiz a primeira comunhão, bom, foi assim. Minha mãe preparou. Então chegou um domingo, que nós fomos para a cidade. E aí disse o seu vigário, meu filho hoje vai fazer a primeira comunhão. Tá certo, dona Ana. A mãe que dizia? Mas é claro, né? A mãe tinha autoridade nesse tempo, né? Eu preparei. Hoje? Hoje, mãe. Hoje, mãe, não está valendo mais nada. Os padres, não, não pode ser assim. Tem catequismo, tem equipe, tem curso. Não tem nada disso. A mãe dizia, vai fazer hoje. O seu vigário, meu filho vai fazer a primeira comunhão hoje. Assim foi com todos os filhos, né? Olha que maravilhoso. Tá certo, dona Ana. Então, eu venho a se confessar. Então, eu me confessei, como ela tinha me explicado, né? E você depois vai na missa sozinho, na hora da comunhão, você vai, comunga. A minha dúvida era, meu Deus, agora recebi a hoste, eu posso mastigar ou não? Eu não tinha perguntado à minha catequista, esse pôr menor, né? Fiquei com essa dúvida, se eu podia mastigar ou não a hoste que eu tinha recebido na comunhão. Bom, aí naquele dia, minha mãe e meu pai disseram, meu filho quer ser padre. Ah, dona, que bom. Passaram-se alguns meses e meu pai, já pensando nos estudos do ano seguinte, disse, eu vou falar com o padre Liberato. Ele acordava comigo, o padre Liberato, meu filho quer ser padre, o senhor tem uma sugestão? Vou mandar seu filho, vou escrever uma carta para o padre Antônio, ele disse. Então, ele acordou, se sentou na mesa, pegou uma máquina de escrever, eu nunca tinha visto uma máquina de escrever, não é? Já existia muitos, não é? Porque do tempo antigo, não é? Porque era um pobre do interior. Escreveu uma carta, bateu uma carta, rapidamente, uma carta, uma assinatura bem elegante, não é? Entregou, entregue em Jaboatão ao padre Antônio. Onde é o Jaboatão? Nunca tinha ido. Aí meu pai marcou o dia e saímos de cavalo do meu engenho para a cidade e pegamos o carro e tal. Até chegamos a esse Jaboatão. Existe hoje a casa de formação, tem o santuário Nossa Senhora Auxiliadora. E então, nos apresentamos lá. Você morava no engenho lá? Morava no engenho, em Água Preta. Como chamava o engenho de água? Cavada. Engenho Cavada, em Água Preta. Olha só. Sim, foi lá, pegaram os carros e foram para Jaboatão. Chegamos em Jaboatão. Era uma aventura chegar em Jaboatão. Além de chegar na cidade, depois o Jaboatão era na área rural, ainda hoje tem que terminar a cidade, hoje tem um ônibus direto. Tem um ônibus que ia para lá, um ônibusinho já estragado que demorava, a gente esperava. Chegou lá. Para Antônio, o padre Liberato mandou uma carta. O padre Antônio era o diretor da casa, o diretor do seminário. Deu a carta, muito bom. Me fez umas perguntas e me deu já a folha do enxoval. Pô, o senhor vai providenciar isso aqui e tal dia vem entrar no seminário. Ah, foi uma festa. Com 12 anos. Tinha 11, eu ainda ia fazer 12. Eu fiz 12 lá. Que maravilha. Fiquei felicíssimo. Nossa, mãe de Deus. E voltamos para casa com a folha do enxoval. Tinha que estar parado com tantas camisas, tantas calças. Nossa, mãe de Deus. E eu nem tinha tudo aquilo, né? E tem os forros de cama e os livros. E passamos aí uns meses organizando essas coisas, né? Comprando as coisas. Um casamento verdadeiro, né? E finalmente chegou o dia de viajar para o seminário. Eu fui com meu pai na garupa do cavalo dele. Fui choroso, né? Fiquei com aquela saudade. Deixei a minha família, meus irmãos, minha mãe. E mais vencemos, né? Depois chegamos na cidade de cavalo. Pegamos o transporte. Vai para Recife. Dormi na casa da minha avó. No dia seguinte fui para Jaboatão. Ele me levou e fiquei lá. Jaboatão. Tudo novo. Tudo diferente. Por causa de meninos, rapazinhos e tal. Mas muito alegre. Jogava bola. Por causa de coisa interessante, né? E aí, uma semana depois, chegou meu pai. Ele e meu tio. Eugênio. Irmão de minha mãe. A família ficou preocupada. Mas o menino de 11 anos. Não completou 12. Vai completar agora. Vai levar para o seminário. Ninguém sabe desses seminários. Esse negócio. O que é isso? Meu pai se arrependeu de ter me levado. Ai, meu Deus. E meu irmão. Meu tio. Ouvindo minha mãe. Estava muito chorosa. Ficou saudade. Meu filho. Foi-se embora. Resolveram os dois ir lá. Me buscar. Chegaram no seminário. Jaboatão. Era um domingo. Era um domingo. Era dia de festa. Tinha missa na Basílica. Tinha o povo. Tinha uma televisão para a gente assistir o jogo. Eu nunca gostei de jogo. Mas ia assistir lá com os colegas. De alguma forma. Era preto e branco a televisão. Era novidade para o mundo interior. Era uma grande coisa. E meu pai chegou lá. E meu tio disse. Meu filho, como é que você vai? Estou ótimo. Estou gostando. Você está gostando? Você não ficou com saudade? Não. Estou um pouco de saudade. Mas passou. Mas olha. Sua mãe está muito triste. Ela está chorando. E nós viemos lhe buscar. Não. Não vou não. Não vou não. E ele insistiu. Insistiu. Não. Mas de jeito nenhum. Aqui está ótimo. Aqui está maravilhoso. É para isso que eu nasci. Eu tinha 11 anos. 11 anos. Ele ia falar com o padre Antônio. Mas nem precisou falar. Porque eu disse. Absolutamente não. Não vou não. Não vou. Aí chegou a hora deles saírem. Meu filho, você gostaria de ir conosco? Nós estamos indo agora. Não, não, não. Eu só vou nas férias. Olha só. E fiquei por lá. Muito decidido com 11 anos de idade. É. Mas com 11 anos o senhor já tinha alguma função em casa? Ajudava? Alguma responsabilidade? Ou era realmente uma criança de 11 anos? Olha, em família grande, os filhos mais velhos sempre têm muita responsabilidade. Tem que cuidar dos mais novos. Eu já dava o catequismo às crianças, os mais novinhos. Alguma coisa já fazia. Tem que buscar água. Alguma coisa já fazia. Buscar água. Olha só. Quanto que andava? Andava uns cinco minutinhos para buscar água ou não? Eu não sei. Andava uns dez minutos. É, eu fico imaginando naquela época. Eu conheço bem aquela região ali, Água Preta, Palmares. E o Engenho hoje é área rural realmente de sítio mesmo. É. E naquela época... Eram áreas isoladas. Uma área extremamente isolada. Mas foi uma infância muito boa, porque tinha o rio da Una. Sim. O rio Una. O rio Una. O rio Una. E nós tomávamos banho no rio Una. Ah, que maravilha. Pegamos um bocado de giardia, um bocado de coisa, mas nunca achamos problema. Nunca teve problema. Ia tomar banho no rio, ia pescar, coisas assim. Então, com 11 anos, chegou ao seminário, criança ainda. Mas já era um seminário salesiano ou não? Salesiano. Já? Salesiano. Que maravilha. Aí fiz aquele ano de admissão ao ginásio em Jaboatão, fim desse ano. Agora você tem que ir para a Carpina para fazer o ginásio primeiro, segundo, terceiro, quarto ano de ginásiais. Que é o ensino médio, o ensino fundamental 2 hoje, né? E eu fui, então fui para lá. Os que foram selecionados fomos para a Carpina. Então eu comecei em 69, em Carpina. Aí eu tinha 12 anos, ia fazer 13 anos, né? Ia fazer 13 anos. Como era a convivência com esses meninos tão novos? Rezavam? Eram responsáveis? Tinha muita briga? Como que era? Tão jovem? Briga nenhuma, né? Ninguém era louco de brigar ali dentro. Jogava bola todo dia. Para extravasar, né? Porque tinha os seminaristas, os noviços, que eram um grupo separado. Certo. Eram já rapazes grandes, 17, 18 anos, 20 anos. E tínhamos nós, que eram os meninos pequenos. Imagina que é da minha idade, um pouco mais, né? Daquele tempo, um pouco mais. E eu acho 30, eu acho 30, por aí. Porque na dinâmica nossa, dos salesianos, tem sempre um educador com os alunos. Nunca estávamos sozinhos. Nós tínhamos dois educadores que estavam conosco, dois salesianos. Eram os seminaristas que cuidavam de nós. Então, nós levantávamos cedo, íamos para a missa. Todos os dias, missa? Todos os dias, a missa, não é? E todos os dias tem o terço, todos os dias tinha aula, né? O dia segundo a sábado. Mas, não, quinta-feira não tinha aula. Quinta-feira era um dia de passeio. Era? Era, isso era, dentro do tempo de Dom Bosco já era assim. Quinta-feira não tinha, eu tinha aula no sábado. Mas, na quinta-feira, não tinha aula. Porque, quinta-feira, saímos a passeio. Olha só, toda semana? Toda semana, toda semana. Então, e por que passeio? Ou dentro daquelas canaviais, não é? Eu tinha um trem que passava para pegar cana, né? Uma catita com as... Que maravilha! Pegar a cana, a gente pegava para carona neles, não é? Ou ia de caminhão para a praia, para a piedade, não é? Passar um dia na praia. Ou ia à cozinha de Jaboatão, de pé. Tinha muitos lugares que se podia ir, não é? Sempre andando, não tinha grandes atrações turísticas. Mas, andar, chegar lá, tomar um bom lanche, jogar bola e voltar para casa, não é? Nas quintas-feiras era um dia maravilhoso, sim. Aula de segunda, terça e quarta. Folga na quinta, sexta e sábado, aula. E, domingo, aí tinha missa, tem a benção do Santíssimo Sacramento, adoração, terço. Tem muita coisa, não é? O senhor acha que funcionaria hoje ainda, com essa idade, os adolescentes entrarem? Bom, é porque as crianças hoje são muito samigas. Mariana, Mariana minha, tem 12 anos, não é, pai? Tinha coragem, pai, se fosse para entrar nessa idade? Viver tudo isso? Hã? Ela tinha. Ela quer ser freira, ela quer ser freira. Pronto, Mariana, vamos lá. Você está dizendo que as crianças hoje são muito sabidas, inteligentes. São, sim, sim. Mas nós, antigamente, éramos mais maduros, mais responsáveis, não é? Entendi, entendi. Mais sofridos também, não é? Nós estávamos em condições de enfrentar mais a vida. Um menino de 11 anos, de 12 anos, não é? Talvez equivalou a um de 15 anos, não é? Ah, sim, sim, verdade. Hoje é mais dependente do pai, da mãe, o clima de violência é muito grande, não é? Mas mesmo assim, hoje, 15 anos, 16, não se entra no seminário menor. Acho que talvez em Roma, alguma coisa assim, não é? É, por uma opção hoje, porque hoje é facilidade de estudo, não é? Você não precisa estudar no seminário, você pode estudar em casa, não é? Mas naquele tempo, não. O menino pobre arrumava um seminário para estudar ou não estudava, não é? Ah, entendi. Ou morava na cidade, que pudesse frequentar, se houvesse vaga em uma escola pública, não é? Com que idade o senhor fez os primeiros votos salesianos? Eu acho que 18 anos, eu acho. 18 anos, então dos 11 até os 18? 17, 18, é, 17. 17 para 18 anos. É, eu fiz esse ano de Jaboatão, 4 anos do ginásio, que é o Fundamental 2, em Carpina. Carpina. Comecei o ensino médio em Carpina, mais um ano, fiquei 5 anos em Carpina e fui para Salvador. Em Salvador, na casa dos salesianos, fiz mais um ano de ensino médio, depois fui para São Paulo, para Pindamonhangaba, onde terminei o ensino médio e fiz um novo viciado. Depois fui para Lorena fazer a faculdade de filosofia. Lorena. Lorena. Mas aí já tinha voto salesiano, já? Já. Já tinha voto salesiano. Depois de um novo viciado, né? Deve ser 18 anos, por aí. Nesse período até 18, dos 11, 12 aos 18, o senhor pensou em voltar alguma vez? Nunca pensei. Nunca pensei. Nunca pensei em deixar o seminário. Nunca, 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 nunca. Muitos, naquele período, havia muitos seminaristas menores, mas para estudar, depois íamos embora. Poucos íamos para outras, para as casas de formação seguintes, né? E bons colegas meus e tal, amigos, foram, ficaram. Não, eu fui adiante. Eu e poucos. Olha só. Nunca tive nenhuma dúvida. Acho que os salesianos que tiveram mais dúvidas, né? Os formadores, né? Ficavam examinando se aprovar ou não, né? Mas eu nunca tive. Olha só. Mas na filosofia, na teologia, algum momento chegou a repensar ou foi direto, graças a Deus? Não, nunca nem pensei em deixar a congregação. Nunca. Nunca me passou pela ideia. A minha vida é essa. Eu sou salesiano, gosto de trabalhar com a juventude, com a evangelização, com a música. E nunca pensei diferente. Olha só, que maravilha. Em Lorena, o senhor começou a filosofia? Comecei a filosofia e pedagogia. Fiz os dois cursos. Lorena. Mas o padre Jonas, da Canção Nova, ele foi salesiano. Foi meu professor em Lorena. É o que eu ia perguntar. Conviveu com ele por ali, em Lorena? Convivi dois anos. Olha só. Então, ele era contemporâneo salesiano daquela época e foi professor do senhor. Ele estava começando a Canção Nova. Mas ainda era salesiano. É, ele ficou muitos anos salesiano e trabalhando na Canção Nova. Isso mesmo. Quando foi mais possível ficar nas duas coisas, porque tinha muitas atribuições, aí mudou-se para lá. Na verdade, ele não queria ir. Os superiores que acharam melhor que eles se desligassem para dar atenção à Canção Nova. Mas hoje a Canção Nova é família salesiana. É família salesiana. É um dos grupos. Aí o padre Jonas, no final de semana, ele ia para encontros com jovens, isso que ele fazia, já no embrião que era a Canção Nova. A Canção Nova era um grupo jovem, na verdade. Sim, sim. Mas durante a semana ele nos dava aula. Eu fui aluno de eclesiologia que ele nos dava aula. Olha só. De semana, né? E estava na comunidade, né? Que maravilha. Filosofia e teologia, quantos anos? Três? Não. Quatro de um, três de outro? Não. É. Três anos de filosofia. Certo. E depois de dois anos de tirocínio, de assistência, de trabalho prático, né? Fui professor em Carpina, voltei para Carpina para dar aulas, para ser o maestro da banda, para organizar o esporte, oratório. Dois anos. E quatro anos de teologia que eu fiz em Recife. Meu Deus, quantos anos para ser padre? Salesiano é quase o recorde, né? É quase doze, né? Por aí. Quase doze anos para se ordenar sacerdote, né? Que a nossa ideia não é ordenar simplesmente ser padre, né? Sim. Somos religiosos, consagrados, vamos formar para isso, para viver a consagração, a serviço da missão salesiana, porque somos padres e somos irmãos, não tem irmãos consagrados que não são padres, né? Então, a formação pedagógica, a capacitação para trabalhar com a juventude, com a educação e com a evangelização, independente do ministério. E depois a formação dos que têm vocação para o ministério, para ser padre, né? Quando ordenou, ordenou que ano, senhor? 83. 83. Eu já fiz as contas, fiquei muito espantado. Porque no ano que vem eu vou fazer 40 anos de padre. E de vida religiosa, se for contar, quase mais de 50 de vida religiosa, não é isso? Não, porque para o senhor se ordenar padre foi de... quantos anos? Vamos fazer as contas. É, uns seis anos. Então, quase 50 anos de... Quatro, seis... Agora, eu digo assim, dentro da vida salesiana, eu entrei com 12 anos ali, e até hoje são mais de 50 anos que o senhor convive como salesiano. Não que fez votos, não é isso? Perfeito. Não que fez votos, mas que está imerso, imergido na vida salesiana. É muito tempo. Meio século. É, eu já tenho a cara de salesiana. Já parece um pouquinho, né? Já estou quase parecido com o salesiano. Quando o senhor ordenou, então, o senhor já cantava. Quem foi que disse assim, olha, João Carlos, como seminarista, o senhor canta, você canta? Ou o senhor foi percebendo que tinha esse tino para cantar? Quando eu cheguei em Carpina, aí tinha 12 anos, aí encontrei assim um ambiente muito musical. Tinha uma banda, a gente podia fazer a opção para ir tocar um instrumento na banda, aquela banda musical, né? Fanfá. Tipo fanfá. Fanfá, instrumentos musicais, de sopro, né? Ah, que maravilhoso. E eu fui, claro, eu quero fazer parte. Tinha que fazer uma escola de música, um curso de música, o padre Mário Dauriz era o professor, mas se não, o sorfejar, tal, escrever, não é? E fiz também, não é? Podia aprender piano, eu me inscrevi, fui aprender piano, e podia também, todo mundo cantava, né? Cantar as vozes, todo mundo tinha que cantar mesmo, né? E podia também fazer teatro, quer dizer, aprender as peças e participar, tinha as operetas. Opereta é uma ópera, né? Olha que maravilha. Isso é uma riqueza muito grande. Só de duas horas, né? E então eu, no segundo ano, o padre Mário me aprovou para ser um dos cantores da Opereta. Aí, então ele que era o professor de música, ele também... Ele percebeu, né? É. Eu me ensino, tinha uma vozinha assim, fininha, de menino ainda, né? De voz. E quando eu fiquei assim, 15, 16 anos, a voz começou a mudar, aí ele disse, João, você não pode cantar, fica em silêncio. E eu cantava um pouco, não cante, não cante, para você não forçar a sua voz. E eu passei a adolescência, o período mais grave, sem poder cantar, que ele não me permitia para não estragar a voz, né? Porque aí fica cantando, fica desafinando, né? E pode estragar a voz sem se forçar, né? Aí depois, já no final do meu período, em Carpina, um dia eu cheguei com uma partitura. Padre Mário, o que o senhor acha? Aí ele... Quem fez essa partitura? Fui eu. Que música é essa? Foi o Cordeiro de Deus que eu fiz. Eu que escrevi. É, tá bonitinha. O senhor lembra, não? Não tem nem ideia da melodia. Tem? Eu me lembro, mas não vou cantar. Não, não, não. Não, só um trechinho, agora já é. Só um inicinho. Agora eu lembro. Não. É uma boa boa. Mas vamos lá. Compôs mais alguma coisa, a música de São João, que agora realmente não me lembro mais. É uma bobagem. Agora é engraçado que o padre disse, bonitinha, né? Para não dar muito bola. É, para não dar muito cartaz. Para não dar muito. Mas esse menino tem uma voz bonita. E o padre Mário, é, precisa se educar um pouco mais. Sempre muito firme. Mas ele sabia que tinha potencial. Mas esse estímulo foi muito importante para que eu começasse a produzir, não é? E tivesse o mínimo de condições para escrever uma partitura, ter noções de música, não é? Nas fases seguintes, quando eu fui para o noviciado, já compus as musiquinhas que os noviciados já cantavam. Fui para a Lorena, aí o diretor, que era o padre Irineu, depois ficou bispo, ainda está. Dom Irineu. Dom Irineu, é. Era o diretor. Dom Irineu da Pastoral da Sobriedade. Dom Irineu. Irineu era um diretor fantástico, né? Nossa, ele é muito, pessoal. Meus irmãos, temos a festa da comunidade e ninguém compõe nada. Olha, não se canta nada que já foi produzido. Vocês, por favor, vão criar as músicas da festa. Então, vários colegas foram criar e eu criei uma música, até gravei. Cantem conosco o dia que amanhece. Cantem conosco o dia que amanhece. Cantem conosco a luz, a flor, o mar. Cantem conosco o sol que não se esquece de dizer glória. De gritar viva, de cantar glória ao autor do universo. Olha, é uma canção de louvor. E aí começamos a cantar por ali. Foi me entusiasmando. Quando vim para o tirocínio, que é a assistência, esses dois anos, depois da filosofia que nós vamos fazer o trabalho missionário com a juventude e tal. Aí eu compus bastante coisas, porque também encontrei outros salesianos importantes, um que talvez vocês aqui em Juazeiro conhecem bem. O Padre Luiz Sampaio, que era o coordenador de estudos. E disse, João, faça uma missa para os estudantes. Não, não tenho tempo. Faça uma missa. E tanto insistiu. Eu comecei a compor. O diretor era o Padre Luiz Moura, que também era músico. E fizemos juntos muita coisa. Fui para a teologia. Aí já tinha mais conteúdo, mais bagagem, mais reflexão. Continuei compondo. Depois me ordenei e fui para Caeté, uma área popular do Grande Recife. Então, com o povo ficou mais fácil ainda cantar, que o povo pudesse cantar com facilidade. Compus muita coisa. E, deixa eu ver, me ordenei em 83. Em 92, passaram nove anos. Então, as Paulinas do Recife foram a uma missa que eu celebrei na festa dada pelo povo de Caetés. E ficaram admirados aqui. Músicas diferentes. E o povo cantava. E tinha uma banda tocando. E elas me convidaram, então, para gravar. Foi em 92, 93, saiu o primeiro LP. Qual é o título do LP? Naquele tempo, Verde Conquista. A primeira música. Quem me tocou. A primeira música do LP. A primeira música. Que já era conhecida assim. Quer dizer, já era apreciada, conhecida não era. 92. Então, teve todo um caminho. Não tinha nenhuma pretensão de ser um cantor. Absolutamente. Eu queria dizer, não é um padre que se ordena e se torna um padre cantor. O senhor, como seminarista, o senhor já exercia o Ministério da Música. Ali já é realmente um dom que foi se confirmando com a comunidade e, consequentemente, com a própria congregação. Mas algumas que hoje o senhor canta, que as pessoas cantam, foi feita quando o senhor era seminarista, não? Tem muitas músicas do período mais antigo, não é? Ah, é? Tem? Tem. Mas das mais conhecidas? Deixa eu ver. Quem me tocou já era padre. Certamente vai... Agora a minha memória está fraca. É. Eu também só estou fazendo pergunta difícil. Vamos dizer que foi a Covid ou qualquer coisa. Que a Covid desculpa para muita coisa. Desculpa para muita coisa. Mas existem músicas que o senhor gravou? Sim, essa é Cante Conosco. Eu era seminarista, eu era seminarista, sim, sim. Quantas músicas o senhor acha que já compôs? Eu não sei, não sei. Eu gravei 14 CDs. Nossa, sim. Não é muita coisa, não é? É muita coisa. Maurício já deve ter errado uns... Não, é muita coisa. 14 CDs é muita coisa. Mas tem muita coisa que eu não gravei, porque é uma coisa mais feia, mais fraca. Agora... Uma coisa interessante. É que sempre me impressionou que o senhor, como salesiano, sempre cantando, chegou a ser inspetor salesiano, que é um trabalho pesado, não deixava música, não deixava congregação, não deixava a vida como padre, nem a vida como religioso. É como... Em que base o senhor se... Claro, Jesus, mas qual o caminho que o senhor levou para conseguir conciliar tanta coisa ao mesmo tempo? Eu estava em Manaus, aí... Eu era provincial, né? Eu era inspetor, não é? Sim. Daqui do Nordeste, mas... Fui lá porque o superior geral ia fazer uma visita em Manaus, e eu fui com o meu vice-inspetor, para recebê-lo, para fazer aquela... Não é? E ele desceu do aeroporto com uma revista na mão. E era o padre Chaves. E ele disse... João, gostei dessa entrevista, era uma entrevista que tinha minha cara lá, porque você disse aqui uma coisa importante, você canta, você faz muitas coisas, muitas atividades, você dirige, você faz... Mas você tem uma coisa que unifica, você realiza tudo isso para uma única missão, para um único senhor. E como salesiano, isso é maravilhoso. Eu fiquei encantado com isso, eu elogio... Ele podia, porque uma vez, quando ele me nomeou superior, ele disse... Padre João, você aceita? Eu não posso dizer que eu não aceito, porque eu devolto a obediência, mas esse negócio é muito complicado, porque eu canto, olha, eu vou lhe pedir para você cantar menos. Cante menos. Então eu aceito. Não pediu para parar de cantar. Não parou. Mas se pedisse, eu tinha que parar. Tinha que parar. Cante menos. Eu cantei menos durante o período que fui provincial. Tinha um programa na Rede Vida há 10 anos. Eu tive que parar esse programa e depois não volto mais, porque é difícil, não é? Não tem como. Tive que parar para poder me dedicar às tarefas de gestão, da congregação. Mas fiquei cantando, continuei cantando, menos, não é? E me conciliando. Mas o que você perguntou era isso, não é? Eu sou salesiano padre. Eu me formei, rezo e vivo para isso. E faço isso cantando hoje, ou escrevendo amanhã, ou dirigindo uma obra. Mas faço para isso, não é? Não quero e não sou um cantor, assim, para brilhar, não é? Para realizar essa missão. Muitos que cantam de congregação, chega uma hora que a música puxa tanto que não consegue mais ficar na congregação, não é? E o senhor acredita que muitos de fora chegavam a pensar, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir ser cantor e padre salesiano ao mesmo tempo. Alguém já chegou a perguntar e falar isso para o senhor, não? Até de dentro da congregação. O grande problema é a fama, que eu não tenho, graças a Deus, a fama, aquele prestígio que as pessoas dão, não é? E o dinheiro, não é? O dinheiro que vem com o trabalho, você faz um show, você tem uma renda, você tem um produtor, não é? Isso, é uma tentação para viver uma vida aluna, porque na congregação se faz um voto de pobreza. Então, não querer prestar conta e tal, eu acho que é a minha vontade. Ai, que maravilha. Não querer dividir. Eu acho que a minha vantagem foi que eu não ganhei muito dinheiro. A tentação foi pouca. A tentação foi pouca. O que ganhava tem que pagar as coisas, não é? Sim, sim. O dinheiro apareceu, mas montamos uma carreta, investiu. Sempre comigo, um grupo musical remunerado. De alta qualidade. Foi simbora o dinheiro. Sim, sim, sim. É, mas com certeza, não sei a desconfiança ao meu redor, não sei avaliar bem, mas as tentações existem, existem. Porque seja qualquer coisa bem-sucedida, não precisa ser cantor e muitas coisas, inclusive em gestão, dirigir bem uma empresa, como é uma escola, pode lhe dar uma sensação de superioridade. Eu diria que não lhe cabe mais na connegação, porque você é um monstro especial. Isso, isso, isso. E em outras tantas coisas, inclusive também, do que seria uma carreira eclesiástica, uma função tão bem-sucedida, de pároga, de repente, não cabe mais na connegação, não é? Mas é uma ilusão, não é? Das grandes, não é? Das grandes. A nossa grandeza é estar em comunhão com Deus, é estar servindo onde Ele nos colocar, não é? E o bem que nós fazemos não é exatamente nós que fazemos, Deus faz pelas nossas mãos, não é? Enquanto formos bons instrumentos, Ele se serve de nós, depois podemos ficar, não é? Nem o mundo vai valorizar. Então é isso, eu acho que essa fidelidade do senhor à congregação é algo muito positivo, não é? Agora, o senhor já teve convivência várias vezes com reitomó e salesianos do mundo inteiro. Acho que o senhor já viajou aí até mesmo de onde nasceu a vida salesiana, não é? As pessoas comentam muito, as congregações estão meio em crise, não sei o quê, aquela coisa. Mas existem congregações muito vivas ainda, não só no Brasil e no mundo, não é? Essa alegria contagiante dos salesianos que hoje a gente ainda consegue ver no Brasil, por aí afora, é assim ainda? Dizem que Filipinas não, qual é o país que é muito forte, os salesianos, que é um país diferente assim, que teve uma evangelização? As Filipinas não? Tem nas Filipinas. Na Índia, não é? Às vezes a gente olha para o Brasil, mas em outros países existe uma força salesiana também considerável, não é? Cresce muito na Ásia. Na Ásia, não é? É. Nós temos um quadro nas congregações em geral, que é a Europa, que ficou o pessoal muito idoso, não é? Ah, certo. Muitas entradas, toda sociedade é assim, não é? Sim. Não é só as congregações, não é? Também é toda a sociedade que envelheceu, não é? A nossa mãe vai caminhar para isso, não é? Está ficando muito idoso, não é? Envelheceu. Então, boa parte dos religiosos são idosos e vão morrendo. Então, as congregações vão diminuindo nesse continente, não é? Na Europa. Uma das razões, tem outras também, mas sobretudo essa. Províncias com 400 pessoas, perdem 80 no ano e faleceram, não é? Todos velhos, 80 anos para frente, não é? Não vai diminuindo, não é? Na Europa. Agora, na América, nós estamos nos mantendo mais ou menos na mesma quantidade, aumentando um pouco. Também a saída, não é? Um continente ainda, não é? Um instável, não é? Do ponto de vista social, não é? Mas temos uma vida religiosa pujante, não é? Agora, cresce mesmo na África, não é? Na África, talvez os desafios, não é? Com os missionários para lá. Eu estive em Angola, por exemplo, fiquei encantadíssima com as possibilidades, com o povo, com a riqueza da cultura e com a grande necessidade que tem aquela juventude lá, de ter educadores, de montar estruturas de educação, de estar ao lado deles naquele crescimento, não é? Então, cresce muito, missionários foram para lá e jovens do lugar, de Angola, de Moçambique, da Zâmbia, do Congo, que querem ser religiosos, não é? E entram nos seminários, não é? E tornam-se salesianos. Tem províncias inteiras que já são completamente de gente local, não é? Que está tocando, não é? Cresce das Filipinas, do Vietnã, não é? Todo canto tem religiosos, não é? Quantos salesianos, em média, existem no mundo? Agora você me pegou. Em média, em média, vamos lá. Eu tivemos 18 mil. Uau! É muita coisa. É uma canção maior, se não for a maior, não é? Se não for a maior, é uma das maiores. É, das maiores, é. Agora, vamos falar um pouco da vida musical. O senhor teve aproximação com o Padre Zezinho? Muito, não é? Muito. Primeiro, quando eu cresci, ouvindo o Padre Zezinho, cantando as canções do Padre Zezinho, no aspirantado e tal, não é? Depois, quando comecei a cantar, ele foi uma das pessoas que me deu a mão, apoiando, recomendando nas Paulinas. Então, participei de muitos shows com ele no início, não é? E depois, já um pouco mais adiante, já mais parceiro dele em muitas coisas, não é? Ultimamente, fiz um CD com as músicas dele. Estive com ele para acertar isso, depois estive com ele para entrevistá-lo, não é? E uma pessoa maravilhosa, que é uma referência para a música cristã no Brasil e no mundo, ele é muito respeitado no mundo inteiro. Então, eu quis fazer esse CD, não somente para pegar carona nas músicas bonitas dele, mas também para, digamos, ter um registro hoje para a nova geração que não conheceu bem o Padre Zezinho, que não conheceu, que nem conhece, para manter viva essa memória, porque o trabalho musical dele é um patrimônio para a igreja no Brasil, não é? E para a igreja católica no mundo. Não pode se perder, não é? Então, eu canso a vida. Ele nunca gravou uma música do senhor? Ele cantou uma música minha comigo, no meu CD, e já foi uma grande conquista, não é? Já foi uma grande conquista mesmo. No meu CD, acho que é Quem Me Tocou, é um CD em que ele canta uma música comigo que chama Viagem por todos os caminhos, eu não vou sozinho, eu vou de norte a sul, não sei mais o que, não é? Sim, coisa boa. Aí ele canta essa música comigo. Depois, quando eu gravei Oração da Família pela primeira vez, queria que ele cantasse também. Ele não cantou, mas ele mandou uma mensagem que está no CD que nós fizemos, no DVD que nós fizemos, em que ele diz, quando vocês ouvirem, o Padre João Carlos cantar e tal, e disso, dar uns elogios e tal, mas ele não cantou. Mas foi depois daquele período que ele estava meio aduentado, parou mesmo de cantar, não é? Mas que maravilha. Como é, num show, cantar de novo Quem Me Tocou? Eu estou cansado. O triste não é cantar uma vez, é cantar duas. Duas vezes em cada show. As pessoas pedem bis, cantam de novo, de novo, vai ter que cantar de novo. Porque acho que nem se calcula quantas vezes o senhor chegou a cantar. Já cantei muito. E cantei muito essa canção, não é? E gravei ela com diversas versões. Essa última foi com Elba Ramalho, com uma sanfoninha, para dar um tom. A interpretação dela é muito bonita. Gravei com a Anne Glauci, que é uma interpretação linda. Gravei com a Eliane Ribeiro. Gravei com... Nas primeiras gravações, meu Deus, foi essa menina da TV Século XXI que gravou comigo. Tem uma função de cantoras. Então já gravou mais de cinco vezes Quem Me Tocou? É, acho que cinco ou seis vezes. Cinco ou seis vezes. Mas no show é sempre a que o pessoal mais espera? É, é uma canção muito especial. De fato, cada vez que eu canto, há uma sensação diferente, né? Porque é um testemunho, é uma história, né? Tem um testemunho de fé daquela mulher, mas também da bondade de Jesus, da proximidade dele, né? Do amor de Deus que derrama-se em perdão por meio de Jesus, né? Da integração da mulher na sociedade, né? São muitas lições maravilhosas. Mas a grande lição é a tua fé te salvou, né? A fé. Que maravilha. Eu fico pensando 18 mil shows. Nós estamos falando de um padre que conseguiu fazer 18 mil shows. E com certeza, nem todas as vezes que o senhor chegou tinha um mega som para o senhor tocar, para o senhor cantar. Mas o senhor era um padre. E como era chegar nesses lugares, às vezes, com um som que não era bom, às vezes, uma dormida que não era boa? Como que o senhor... Mas o senhor era um padre. Mas nem sempre o pessoal tinha ou teve a consciência de fazer aquilo, no mínimo, que poderia ser uma colhida, uma estrutura para show. Como é que o senhor se comportava nesses âmbitos? Quando nós começamos, quase não havia essa cultura de show. O padre Zezinho, que é o grande pioneiro, né? Sim, sim. Ele que sofreu mais do que nós, né? Ele contando da pena, né? Porque não havia uma cultura de organizar shows, né? E eu, por aqui também, comecei bem depois, mas também pegamos, na nossa região nordeste, as comunidades sem cultura de organizar um show. Sem ter nem ideia, né? Pensa que uma caixinha de som já resolve tudo, né? Muitas vezes o senhor chegou e era uma caixa de som. Muitas vezes. Não, já coloquei. Tem duas caixas de som já na frente da igreja. Como é que eu vou fazer? Onde é que eu vou pôr a bateria? Onde é que eu vou ter o microfone? Então, não tinha muita noção, né? Depois, palco, né? Toda uma exigência de palco, de som, de altura no palco, tanta coisa, né? Então, numa certa altura, meu irmão que trabalhava comigo, ficou pensando, dizendo assim, olha, vamos fazer um palco móvel. Vamos fazer um palco móvel, que loucura, nem tem dinheiro pra isso, nem tem ideia pra isso. E ele passou uns dois anos me convencendo nesse negócio de fazer uma carreta. Então, ele comprou um caminhãozinho na feira, né? E fez um desenho e ele mesmo estruturou. Ele comprou um caminhãozinho na feira. Fez um protótipo mesmo. Fez um protótipo. Aqui, vamos abrir assim, aqui vai ser o PA e vai abrir. Que negócio não dá certo. Isso não vai. Isso é muito caro. Dois anos eu aguentei ainda resistindo, né? Foi uma grande tentação. Finalmente, vamos fazer. Vamos tentar, vamos tentar. Então, ele foi a São Paulo, na Lençóis Paulista, onde faz carretas. Levou o desenho, conversou com os engenheiros, né? Que fizeram um desenho tal, tal, do preço. E ele voltou com um projeto profissional. E nós abraçamos o projeto. E agora pra gente arrumar o dinheiro. Vamos fazer um sorteio de um... De o quê? Um sorteio de um carro. Então, colocamos um carro em sorteio. Depois compramos o carro, depois de ter colocado na rifa. E a rifa foi feita só com os padres das paróquias. Onde nós já tínhamos passado e onde poderíamos passar. Nós mandava uma carta. O correio funcionava nesse tempo. Mandava uma carta com o bilhete. Padre, o projeto é fazer uma carreta palco para o show. E o senhor nos ajude comprando esse bilhete. E muitos padres aderiram, né? O suficiente pra gente pagar a carreta. Acho que foi naquele tempo, eram 90 mil reais. Que hoje é muito mais. Que era só a estrutura de ferro, né? Só o ferro. Só a estrutura. Então, um dia chegou a carreta que veio de São Paulo pra Recife. Só aquela estrutura esquisita de ferro. Aí fomos trabalhar com a parte elétrica, com o carpinteiro, pra montar tudo. E saiu bonito, né? Depois, ao longo dos anos, fomos acrescentando outras coisas. A iluminação, né? É uma carreta bonita, né? Acho que é a primeira e a única carreta de evangelização católica no Brasil. Tomara que não seja a última, né? Porque dá muito trabalho. O que é que tem ali dentro? Tem o som, tem o palco, tem camarim, banheiros, lojinha. Banheiro não tem, mas tem lojinha. Quarto não? Não. Tem uma área que é onde tem a ilha pra o controle do som, não é? Certo. Outra área que é a lojinha, que pode também servir como camarim. E basicamente é isso, né? E o palco que dobra, né? Sim, sim. Ah, levanta assim. E quando abre, já abre o pé. É. Aqui vai, o pé abre assim. Ela chega com 21 metros quando está aberta, né? Com uma boa altura, com um som bom. Então, você pode encontrar as pessoas na praça, com proximidade, com qualidade. Sem precisar estar pedindo emprestado à prefeitura, dependendo de político, não é? Ou da boa vontade das pessoas. Som, iluminação, palco e a lojinha ainda pra variar, não é? Naturalmente, depois dessa pandemia, nós estamos com ela sem uso, não é? Um tempo, vamos precisar fazer uma recuperação dela. Embora, no final do ano passado, ainda fizemos shows com ela. Além de Alba Ramalho, quem cantou com o senhor, assim, de proximidade e relevância nacional? Minha memória está pouca, né? Tá, tá, mas vamos lá. Por causa da convida. Por causa da convida. Alba Ramalho, o Padre Zezinho, a Eliana Ribeiro. Com os cantores católicos, eu já cantei, basicamente, com todos, né? Com todos. Eu participei de um projeto no ano 2000, com a Rede Vida, andei em muitas capitais, então, eu cantei com muita gente boa, né? Do meio secular e do meio religioso, né? Do meio religioso todos. O Padre Zezinho, o Padre Joãozinho, o Padre Antônio Maria, o Padre Reginaldo, o Padre Alessandro, né? Que são meus amigos. O Padre Fábio, né? Eu estou fazendo essa pergunta, porque é o seguinte. O senhor e o Padre Zezinho, muitas músicas, muitos shows, uma presença nacional no meio católico muito grande, mas que não deixou ser engolido pelo mundo artístico. O senhor sempre foi cantor, compositor, bom cantor, bom compositor. Obrigado, muito obrigado. Mas conseguiu ser, continuar sendo aquilo que era para ser. Assim como o Padre Zezinho, na minha opinião, a maior referência de música católica dos nossos tempos, mas é o Padre Zezinho do Sagrado Coração de Jesus, que está ali e vai morrer assim. Usava a sigla da congregação dele. Usava sempre a sigla da congregação e aquela coisa toda. Eu não digo engolido, porque aqueles que hoje são artistas e que enveredaram muito para isso, também não estou criticando ninguém. Mas dos que acharam um equilíbrio entre a vida artística, a vida de congregação e a vida de padre, hoje o Padre Zezinho e o senhor, o Padre Joãozinho também, são grandes referências. O senhor um dia teve medo de perder isso? E o que é que fez segurar? Não. Espera aí, eu tenho que ter cuidado para não me tornar um artista padre e pronto. Eu me inspiro sempre no Padre Zezinho. É uma inspiração. É, Padre Zezinho, eu andei com ele em alguns shows, em algum turnê também por aqui. E a gente conversava muito. Ele tinha sempre muito cuidado com a imprensa, com a mídia, com as autoridades civis, para não se deixar cooptar, para não se encantar demais com o mundo, sobretudo a televisão, que tinha muita força. Então ele sempre foi muito cuidadoso com isso, para ter a proposta, se interessa a televisão, ela divulga, mas não fazer uma linguagem que a televisão se agrade, porque é bom e pode não ser bom. Então eu sempre também tomei um certo cuidado, mas acho que não foi tanto não. Não sei. Outros tiveram muita chance, muito mais oportunidade. Nós estamos aqui no recanto, não estamos no eixo Rio e São Paulo, onde estão os grandes veículos de comunicação, até as redes católicas lá estão, com exceção da TV Evangelizar, no Paraná, todo mundo está em Rio e São Paulo. Então quem mora nesse eixo tem muitas possibilidades, e portanto tem mais tentações. Acho que é isso. Muito bom. A gente está se encaminhando há mais de uma hora de conversa. O povo já desligou? Nada, muito, muito, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu queria já fazer as últimas perguntas, e uma pergunta que geralmente eu faço aos padres aqui. Hoje a gente encontra uma realidade de igreja, de igreja não, uma realidade na vida, eclesial, de muita polaridade. Eu sou de A, eu sou de B, eu sou de C. O senhor nunca foi de aparecer muito na mídia, com posicionamentos desse tipo, sempre com a evangelização e tal. Mas como o senhor vê essa realidade hoje, em que, às vezes, dentro de uma diocese, dentro de uma congregação, o senhor acha que é necessário realmente que cada um, que tenha as diferenças de pensamentos e tudo? E como o senhor vê a realidade hoje que a gente vive, que às vezes não se torna tão saudável, a convivência e a realidade que a gente vê hoje? Uma coisa complexa, no sentido de que a evangelização nunca é neutra, ela sempre aponta para um lado, o lado do evangelho, o lado dos pequenos, dos pobres. Mas não precisa ser politizada, no sentido de apontar para um candidato, ou um partido. O evangelho tem um peso, no torço pequeno, na sociedade de fraternidade, mas qualquer um pode representar isso. Então, os salesianos cuidam um pouco disso, porque Dom Bolso viveu num momento muito tenso, inclusive, que havia muita oposição à igreja, no tempo da unificação da Itália. E ele se comportou sempre assim, disse que a minha política é do pai nosso, quer dizer, do interesse de Deus. Do interesse de Deus. Eu, particularmente, procuro fugir dessas polarizações, quer dizer, de tomar posição, embora eu seja um ser político, eu seja um cidadão, e posso expressar, de alguma forma, as minhas opções, mas não para as pessoas a quem eu estou assistindo do ponto de vista religioso. Não é que a religião não tenha nada a ver com a política. Tem, não é? Tem. Mas não precisa ter com um partido, nem com um projeto de sociedade de alguém. Absolutamente. Então, tem que ter muito cuidado. Mas sempre se interpreta. Ah, o pai João Carlos está fazendo política de um lado. Sempre diz. Sempre, como eu mando a meditação todos os dias para milhares de pessoas, a meditação do evangelho, sempre recebo. Ah, o senhor comentou isso, o senhor está desse lado. Eu nem sei. O meu lado não vem ao caso. Não vem ao caso. Como cidadão, eu, na hora, vou escolher o meu lado. Mas eu estou do lado do evangelho, tentando ser sensível ao evangelho. Se você tiver alguma conclusão, veja lá. Mas... Na medida que o tempo das eleições forem esquentando mais, fica um pouco mais complexo. É muito difícil. Mas a ação educativa ou a ação evangelizadora nunca é neutra. Ela sempre pode reforçar um lado. Uma coisa difícil. Como a gente está a serviço da evangelização, serviço do povo, sem dividir as pessoas. mesmo que se pense de uma forma, pense diferente, sem dividir. Nos encontramos no evangelho, estão ótimos. Inclusive, temos que trabalhar para que se viva um clima de reconciliação. Esse é o grande serviço que a igreja pode prestar numa sociedade polarizada, como a nossa. E a polarização cresce ainda mais por causa das redes sociais, que só mostram aquilo que a pessoa quer ver, cada um. E nós temos que trabalhar pela... Por sermos capazes de discutir posições diferentes, mas vivermos de maneira reconciliada. Somos o mesmo país, podemos ter opiniões diferentes, mas nós temos sempre que ser respeitosos com os poderes, as instituições, as pessoas. Então, cultivar que a gente seja tolerante, que a gente tenha capacidade de diálogo, que a gente possa, deva perdoar, não viver de maneira agressiva. São atitudes que a gente espera que sejam do serviço nosso da evangelização. Não se pode esperar que a gente tome partido por A ou por B, embora como cidadão, cada um tenha a sua visão de sociedade. Mas a igreja precisa trabalhar para manter a sociedade, as pessoas convivendo, para uma sociedade reconciliada. Certeza, padre. É uma coisa difícil, mas é uma arte. Uma arte. O senhor mantém hoje a associação missionária amanhecer. A AMA. A AMA. Quantas pessoas que estão, de certa forma, ligadas a essa associação, a esse trabalho de evangelização? De carteirinha são 4 mil. De carteirinha são 4 mil. 4 mil, é. Mas que já passaram, devem ser várias, né? Porque às vezes está ali, mas que são em média de 4 mil pessoas. É, 4 mil e um pouquinho mais. E ali o senhor reúne essas pessoas? São pessoas que sintonizam com o projeto da AMA. A AMA é um projeto de evangelização dos meios de comunicação. Certo. Então as pessoas que sintonizam com esse projeto assumem, digamos assim, um compromisso moral de estar em oração conosco, de sustentar na oração, de divulgar esse trabalho, e de contribuir financeiramente para mantê-lo. Nós estamos hoje em 128 rádios. É o que eu ia perguntar. Já são 128 rádios. O programa das 9 horas. O programa das 9 horas. Precisamos ter uma equipe de produção, precisamos ter um operador de áudio, precisamos ter um contrato com algumas absoras, precisamos ter divulgação, precisamos ter um custo, né? Manter um escritório, manter a equipe para trabalhar, né? Então a associação faz isso. Então são pessoas do Brasil inteiro, e até de fora também. As que estão em Recife, são as mais próximas, a gente tem um encontro mensal com a missa do encontro dos ouvintes, também reúne as pessoas que acompanham o rádio, mas também as pessoas associadas, mandam cartão de aniversário para cada uma. Nas redes sociais é que a gente se encontra, na missa da quinta-feira, às 11 horas, ou a missa da rádio online no domingo à tarde. E vamos levando, né? Por um lado, cultivando que haja um grande grupo de irmãos comprometidos com o projeto de evangelização, que é esse, não é? Do qual eu participo, e outras pessoas também, não é? Cultivando a espiritualidade dessas pessoas, não são apenas pessoas que querem participar financeiramente. É o que nós queremos. Não é só isso, é muito mais do que isso. Queremos pessoas comprometidas com esse projeto, né? Com a evangelização. Que maravilha. Olha, você já deve ter visto o Padre João Carlos, mas você que não conhece a fundo, você vai procurar nas redes sociais o Instagram do Padre João Carlos. Padre João Carlos? Instagram? Padre João Carlos. No YouTube também? Padre João Carlos. Padre João Carlos. E dali você vai acompanhar todo esse trabalho. São músicas belíssimas, músicas que nos levam a rezar, que nos levam a louvar, que nos levam para perto de Nosso Senhor. Eu passei a minha infância escutando o Padre João Carlos, desde Recife, depois muito fortemente aqui, na época que eu trabalhei na rádio Padre Cícero, geralmente nas rádios salesianas. Quem me tocou? Não, quem me tocou? Meu bom Deus, né? Meu bom Deus. Você é do tempo, meu bom Deus. Meu amor me trouxe aqui. Mas quem me tocou também. Quem me tocou. E tantas outras, e tantas outras. Então, assim, vai lá, segue o Padre João Carlos no Instagram, segue também no YouTube, e lá você também vai poder conhecer um pouco mais sobre a Associação Amanhecer. Mas tem a Associação Missionária Amanhecer, que é AMA. 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 E aí você vai ter a oportunidade de conhecer todo esse trabalho, e também se envolver, e até mesmo se cadastrar para ser também um contribuinte, não é nem um contribuinte, mas um missionário junto com a associação. Eu acho que isso é muito interessante, o trabalho que o Padre João Carlos faz nos meios de comunicação é muito belo, e vale a pena você estar, com certeza, envolvido. Padre, eu quero agradecer a generosidade dessa entrevista, e o senhor sempre muito acessível, muito tranquilo, muito simpático, isso daí nos deixa muito à vontade para a gente conversar, e conte sempre conosco, e muito obrigado pela generosidade de estar aqui hoje com a gente. Desculpem um pouco as perguntas que apertam um pouco, mas faz parte do podcast essa... Damos as ordens. Perguntar um pouco diferente do que é o normal. Sem dúvida. Muito obrigado, Padre. Guto, muito obrigado, Deus abençoe o seu trabalho, e o seu santo flow. Santo flow, está aqui, que bom. E o pessoal de casa está nos acompanhando, Deus abençoe, muito obrigado pela audiência de vocês. Pessoal, nove horas da manhã, todos os dias, é um programa maravilhoso, Manhã de Paz. É esse o nome, não? É Tempo de Paz. Tempo de Paz. Tempo de Paz. Agora com essa guerra, Tempo de Paz. Tempo de Paz. Muito bem produzido, um programa muito bom, eu fico escutando, eu como radialista, e eu fico, mas como é que o Padre João Carlos consegue, em uma hora, trazer tanta informação? Ele bota ouvinte para participar, e o pessoal fala, e o pessoal manda áudio, e ele faz um apanhado de notícias da igreja, do que vai acontecer, do que está acontecendo no Brasil, aqui no mundo, em todo canto, e em uma hora, tem música, e tem a reflexão do Evangelho, é tudo muito sucinto, e ao mesmo tempo profundo, e eu fico admirando, eu disse, rapaz, em uma hora, ele consegue trazer tanto conteúdo, de uma forma que não é pesado, não é pesado, e sem conversa, alô, opa, tudo bem, Deus abençoe, tudo, o Evangelho é isso, é isso, é isso, vamos de música, e volta, vamos falar com o fulano, e parabéns, Padre, eu acho que, essa comunicação, rápida, que hoje a internet pede, no rádio, o senhor já faz, há muitos anos, resumindo, não enche linguiça, na hora do programa, está ali, tudo é conteúdo, tudo é ali, está, está, e tudo chega, e tudo fácil, de fácil compreensão, sem muito, ao E, então, vale a pena, são 128 rádios, ao mesmo tempo, às nove da manhã, nove da manhã, que maravilha, olha, que maravilha, que coisa boa, então, se você ainda não conhece, procura aí, tem o site também, do Padre João Carlos, e tudo, tudo é Padre João Carlos, é o site institucional, tem o site da meditação, que é Padre João Carlos, é o site do Padre João Carlos, ponto com, Instagram, Youtube, é Padre João Carlos, tudo é Padre João Carlos, que bom, o podcast é o estilo de entrevista, que geralmente não se canta, não é, e porque eu peço para as pessoas, irem depois, buscar, escutar, e tudo, a nossa intenção mesmo, por mais que eu tenha cantado aí, uns trechos, ficou devendo o Cordeiro de Deus, não foi? Ficou devendo o Cordeiro de Deus, eu tenho que me lembrar ainda, da primeira, da primeira partitura, não é Maurício? E, Maurício é que gosta, de pedir para o pessoal cantar, sem a letra, não é Padre João Carlos? É. Alô, meu Deus. Alô, meu Deus, alô, tchau. Na hora que ele disse alô, ele disse tchau. Eu já, eu já fui embora. Eu já fui embora, já dei o alô, meu Deus, já tchau, vamos embora, que a letra é difícil. Padre, vamos terminar com uma bênção final, muito obrigado a toda a produção, aqui, do Santo Flow, e a gente se sente muito feliz com esse momento tão especial e vamos terminar com uma bênção. Nós rendemos graças a Deus, Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade de conversar sobre a vida, a história, o nosso caminho e reconhecer que foi um caminho até agora conduzido por ti. E reconhecer que nossas vidas têm sentido quando estão sob a tua proteção e nas tuas mãos. Por isso te bendizemos e imploramos a tua bênção e sobre todos venha a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Obrigado, Guto. Obrigado, Padre João Carlos. Olha, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí do Santo Flow Podcast, vai lá no Instagram, fica à vontade. Você sabe que toda quinta-feira a gente traz um convidado diferente de qualquer lugar do Brasil. e a gente conta aí com a sua ajuda na divulgação. Tá certo? Tchau, tchau. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser.